Próximo jogo da noite, luzes piscantes. Oh, tá em português, não acredito. Pra melhor experiência, ajuste os gráficos. Use fone de ouvido e apague a luz. Ok, senhor. Você que manda. Idioma atual em inglês, bandeira do Brasil. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse inglês aí? Inglês brasileiro? Ok. Valéria continua desaparecida. Talvez tenhamos que aumentar um pouco. Se o encobrimento de uma morte não bastasse, que tal múltiplos? Você sabe aquele que você facilita? Como é que é esse papo aí? As informações transmitidas por meio dessa fita de interrogatório e treinamento refere-se a uma investigação anterior. É imperativo que os agentes se abstenham de visualizar esse material, a menos que possam autorização e estejam sob a supervisão de um instrutor. Vocês têm autorização, chat? Eu permito. Eu permito. Qualquer falha em cumprir essa diretiva resultará em processo de toda extensão. é possível sobre a lei de espionagem de 1917. Ué, mas é 2023? Essa lei é muito velha. Ela não vale mais. Finalidade da fita. Interrogatório. 21 de março de 96. Autorização ultra secreto. Status resolvido. Central de atendimento. Caso se concentra nos acontecimentos no call center. A localização é irrelevante, exceto que a entidade foi detectada três dias antes do evento. Os funcionários não foram notificados. A Força Tarefa de Pesquisa e Defesa de Entidades configurou prontamente escutas telefônicas nas câmeras e no local. Ok? Ashley Johnson. Era uma mãe solteira que trabalhava no call center e dedicava horas extras prestando serviço de limpeza. Durante os eventos, a entidade selecionou ela como alvo, principalmente durante a noite. Essa fita centra-se nas interações sem precedentes que a Johnson teve com a entidade. Os eventos cronológicos do teste de capacidade de entidade começaram, começando com a primeira vez que a entidade foi capturada em filme. Ok, então, depois de começar, você vai ver o screen. Ok? Como é que eu... Tá, tô passando as câmeras. O pessoal tá conversando. Tem um homem de branco na cozinha. Tá dripadíssimo. Ih. 21 de março. Nenhuma atividade em comum, escutas telefônicas, câmeras de spyware estão funcionando. O sujeito foi ao computador para ver as tarefas noturnas. Ai, ai. Sou eu, Ashley Johnson. É hora de ver o que tenho que fazer hoje à noite. Tarefas noturnas. Oi, Ashley. Você poderia ter certeza de retirar o lixo da segurança da sala de descanso e do depósito? Não consigo pensar em mais nada. Então, essa noite será rápida. Ok. Tem que tirar o lixo da sala de segurança e descanso e depósito. Ok, chefe. Tem que tirar o lixo. Ai, eu vou rapidamente. Vou rapidamente. Cadê o depósito? Eu não sei onde fica o depósito. Ai, eu odeio o meu emprego. Essa é a sala de segurança? Pego o lixo. Sala de descanso. Não, isso aqui é a de reunião. Eu preciso da sala de descanso e do depósito. O que é a sala do descanso? Essa é a sala do descanso? Parece que alguém dá para descansar aqui. Não é aqui a sala do descanso. Eu não sei onde fica a sala. A cobertura total do filme foi obtida usando câmeras escondidas. Pô, essa câmera escondida é uma merda. Não dá para ver nada com essa câmera escondida. Tem que aprender com o Silvio Santos. Aqui, aqui. Aqui é o refeitório, é a sala de descanso. Beleza. Pego o lixo daqui. Está faltando só a sala de... O que que era? Essa é a sala de reuniões. Eu já esqueci. Qual que era a sala? Segurança. Descanso. Depósito. Aqui é o depósito. Armazenar. Achei. Ah, eu só tenho duas mãos. Pô, mas pega dois sacos com a mão só, não dá não? Puta que pariu. Ai! Tomar no cu. Ah, não. Mods. Chega com essa porra. Para de... Para com essa merda. Tira essa feature de botar som. Eu achei uma bosta. Cancela essa porra. Eu posso botar o lixo fora. Caralho. Ok. Nossa, eu taquei com essa... Porra. Eu to putaça. Agora pego o lixo do depósito. O sujeito sai pela porta da frente com as tarefas concluídas. Ok, ok. Cadê a entidade? Ah, velho. Esse é o beco. Essa não é a porta da frente. A porta da frente acho que é... Onde que é a porta da frente? Ai, ai. Mais um dia de trabalho. Vim até aqui. Que caralho foi isso? Ai, meu Deus. Será que o Josias está andando de quatro pelo escritório de novo? Eu já pedi para ele parar de fazer isso. Ele mancha o chão. Josias, é você? Josias, se você não parar, eu vou ter que chamar o RH. Josias, eu já falei que você não é um personagem do Five Nights at Freddy's 4. Por favor, me deixe em paz. São uma e quarenta e duas da manhã. Pausa dois. Fim da noite. O assunto... O assunto não, né? O... A... A pessoa, né? A menina foi para casa depois de terminar as tarefas. Isso marca a primeira vez que a entidade foi capturada em filme. Ok, vamos para o próximo dia. Mais um dia de trabalho. Esse cara não sai da cozinha. Parece que... Será que ele trabalha na cozinha? O cara não sai dali, porra. Está toda vez que eu estou na câmera, ele está ali. Ok, dia 22. No dia seguinte. A entidade não foi vista desde a noite anterior, né? O funcionário tem conhecimento da entidade. A entidade se torna mais agressiva. Mais agressiva, ok? Ah, é hora de ver qual é o meu serviço de hoje. Oi, Ashley. Você podia tirar o lixo do banheiro, da sala de reuniões e o lixo da entrada? Ah, e também os pratos. Verifique seu e-mail quando terminar. Posso pensar em outra coisa. Puta que pariu, chefe. Na moral... Sala de reuniões. Do banheiro. Pegar o lixo do banheiro. Banheiro de mulher. Aqui é o banheiro masculino. Nossa, mano. Olha onde botaram essa câmera escondida. Na moral... Na moral... No mictório, esse é o melhor lugar que você pode botar uma câmera escondida. Nesse ângulo aqui. Josias, eu já falei. Caralho, ela não viu, não? Ela não viu essa porra ali, não? Que caralho foi isso? Aranhudo, mano. Pareceu o Arireu ali. Eu adoro o jeito que ela tá com o lixo fora. Tá, eu tenho aqui no refeitório... lavar a luz. Vamos lá. Sala de segurança não tem nada. Sala de reuniões também, perfeito. Vou lavar a louça com o lixo na mão. Eu tô revoltada hoje. Não posso. Não acredito que eu sou obrigado a ser higiênica nesse trabalho. 1996 e eu tenho que ainda... Tem que ser higiênica. Inacreditável isso. Enquanto isso, tá aí o... O Josias andando de quatro pelado pelo escritório. E eu tenho que aguentar isso. Tacar essa merda fora aqui. Tudo eu, tudo eu, tudo eu nesse lugar. Vai lá lavar a louça. Vai lá. Vou eu. Tem tudo eu. Ué. 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 Ah, esses pratos aqui que eu tenho que lavar. Ai, ai. Vou só passar uma água também, porque eu também não quero... Não quero dar satisfação de fazer o trabalho direito, aparentemente. Lavei igual a minha cara. Por que empilhar os pratos não e fazer tudo de uma vez, senhora? Pelo amor de Deus. Um por vez. Esse é um prato? Esse é um prato? Acho que não. Ok, agora vamos lá no meu e-mail. Eu tenho que ver se o chefe tem mais coisa pra fazer nessa porra desse serviço. Para isso. Olha a cena. Sim, senhor. Saado de reuniões, lixo da entrada e lixo do banheiro. Limpei esses daí. Ah, mano, será que é os dois banheiros? Será que é os dois banheiros? Nossa, deve ser o banheiro masculino também. Tudo eu nesse lugar, tudo eu. Lá vou eu de novo. Ai, ai. Bota aqui. O sujeito retorna ao computador para verificar o e-mail. Vamos lá. Ah, de novo o Josi andando pelado no escritório, caralho. Eu não aguento mais. Eu adorei como esse jogo não é absolutamente nada sutil, tá ligado? Ele não tenta... Não é tipo, ah, o bicho apareceu no canto da tela. Não, ele bota o bicho no meio da tela, parado. O meu pente desenhou. Ele abriu o pente. Pô, ele desenha mó bem no pente. Caralho, eu vou tentar... Como é que... Ele ficou um bom trabalho. O Josias está ficando bom nesse desenho dele. Ok, ok. Beleza, beleza. Estou me inspirando, estou me inspirando. Várias ruguinhas. Várias ruguinhas, assim. Aí tem uma olheira aqui, ó. Ele tem uma olheira. Ele não está dormindo bem. O Josias está passando... Está passando noite demais fazendo a fursona dele, a fursuit. Está chegando com uma olheira no trabalho. Ele acha que ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Tem uma olheira no mais todo mundo sabe. Ou o seu corpo. Cara, mano, ele anda pelado de 4 no escritório e consegue fazer uns desenhos muito zika. Tô impressionado com ele. Aí ele veio aqui depois disso e colocou... You are... Aí... Não, mas no way ele botou negrito. Ele fez o trabalho de mudar pro negrito. Então é you... Ar... Negrito. Aí tirou negrito. Aí ele botou negrito de novo. Aí ele tirou negrito. Aí ele botou negrito de novo. Happy. Aí ele tirou negrito. Que trabalho que esse bicho teve pra caralho, na moral. Puta, já desisti, mano. Oi, Ashley. O James Peterson tá mandando. Certifique-se de reabastecir a impressora na sala de reuniões. Deve haver algum papel no depósito, perto do disjuntor. Isso deveria ser tudo por essa noite. Tá, eu tenho que botar papel na impressora. Tá, então eu tenho que pegar papel no depósito e botar lá na sala de reuniões. Tudo eu, tudo eu. Nossa senhora. Não tem um estagiário que eles conseguem contratar aí. Tudo eu que tenho que fazer nesse lugar. Até esqueci que o depósito é pra cá. Mudar o lado do depósito. No fundo do depósito. Outro lugar. Não, pera. O depósito tem aqui atrás. Não, essa é a sala de reunião. Tem que trazer aqui. Tem que trazer aqui. O depósito tem aqui atrás mesmo. Você vê que ela tem uma postura de quem tá braba, meu irmão. Não, essa aqui é a sala de segurança, mas não tem segurança. Não tenho segurança, não tenho... Tem que fazer tudo, sabe? Esse aqui é o papel? Peguei os papel. Tava aqui já. Era só botar na porra lá da sala. Mas não, tem que ser a Josi. Tem que ser a Josi. Tem que ser a Josi às três da manhã pra vir aqui e botar a porra do papel na sala de reuniões. Porque esses caras não conseguem vir aqui e botar essa porra desse papel na sala de reuniões. Ai, caiu a luz. Não aguento mais. Ela tá muito puta. Ai, meu Deus. É só o que falta agora que eu tenho que consertar a merda da luz agora. Só o que me falta agora. Ai, meu Deus. Estourou a porra do curto. Sujeito sai pela entrada da frente. Entidade espreita nas proximidades. Estouro. Eu não sou eletricista. Se quiser chamar eletricista, contato eletricista. Eu não vou trocar esses disjuntor. Eu também tenho mais coisa pra fazer. Ai, meu Deus. Josias, é quatro da manhã, Josias. Ai, Josias vai ficar aí preso. Então, foda-se. Josias, o que você tá fazendo aí? Ai, Josias. Eles instauraram a parede invisível no escritório de novo. Esse sistema de segurança tá cada vez mais moderno. O estranho comportamento da entidade de brincar e perseguir sua presa é melhor documentado na noite 2. Apesar de encontros imediatos, o sujeito permanece inconsciente da entidade e descarta os eventos como uma invasão. A possibilidade mais intrigante é o fato da entidade ter deixado câmera de segurança com energia. É verdade, né? Caiu a luz, mas a câmera tava lá. Firme forte. Somente depois dos eventos que descobrimos que é que a entidade soube que estávamos observando e permitiu isso. E aí, cadê o serviço? Tá tudo vazio. Cadê a entidade? Não, não é possível. Ah, não é possível. Achei que era a entidade do computador. Ok, dia 23. O sujeito começa o trabalho fora do expediente. Ai, ai, eu lá, eu. Me chamaram de novo. Ai, tem que resolver o problema, Ashley. Como discutei com você essa manhã, sinto profundamente pelo que aconteceu ontem. Dei horas extras ao segurança. Infelizmente, algo está mexendo com as câmeras e por isso não temos imagens. Eu tô literalmente vendo as imagens. Acalme-se essa noite. Apenas limpe o lixo da sala do depósito e a sala de reuniões e lave a louça. Obrigado. PS. Não conte ao resto dos funcionários que tivemos uma pausa. Que isso? Como assim? É proibido ter uma pausa? Lá vou eu. Já vou lavar a porra da louça? Porque aparentemente ninguém é capaz de botar o prato na pia pra eu lavar essa merda nessa louça. Tudo eu. Tudo eu nessa merda desse escritório. Meu Deus do céu. Salário mínimo, trabalho mínimo. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que pegar o lixo do depósito. Ai, ai. Se eu visse Josias andando pelado de novo nesse escritório, juro por Deus que eu vou chamar o RH. Eu tô de saco cheio dessa porra. O que eu tinha que fazer mais também, gente? Era lavar a louça, jogar o lixo fora. O que eu tinha que fazer mais também, gente? Ah, e tinha o lixo do depósito também. Tava ali do lado. Pera, o depósito foi o que eu peguei. Acho que é o da sala de reuniões. Que eu nunca lembro onde é. Aqui é o refeitório. Acho que é aqui na frente. Peguei. Pega o lixo. Vamos levar lá. Pelo menos hoje o Josias não tá. Parece que era a folga dele. Supostamente tem o cara da segurança também, né? O cara da segurança tá trabalhando aí. Ué. Tem que atender. Agora vi a atendente. Já era da limpeza. Agora tem que atender o telefone. Puta que pariu. Alô. Alô. A entidade ligou. O sujeito é atraído por um breve telefonema. A energia é cortada, mas o telefone também permanece ligado. Supõe-se que o sujeito também percebeu isso. Como assim a energia é cortada? Ah, meu Deus. De novo caiu a luz. Será que o Rogerão da segurança tá aí pelo menos? Rogerão! Rogerão! O sujeito foge, apertando o shift por sua... Temendo por sua... Nossa senhora. Puta que pariu. Tô surdo agora. O sujeito tomou a decisão precipitada de ligar pro 911 no telefone que permaneceu ligado. Quê? Por que caralho não foi... Censuraram o lobby do... Do trabalho. Censuraram o lobby do... Do trabalho. Censuraram o lobby do... O que é isso? Por que que tá tocando barulho de alerta? Ah, eu fui pegar pelo chupacu Morri, chupou meu cu Ele se tornou Pausa 6, morte do sujeito O sujeito foi morto por uma entidade durante a ligação telefônica Pra continuar o teste de capacidade da entidade Agentes foram mobilizados pra limpar a local De forma que os funcionários do call center não suspeitassem de nada Eles tão zombando que eu morri Não acredito que eles tão limpando meu sangue Eles vão desaparecer com meu corpo Com os corpos dos sujeitos e dos guardas de segurança dispostos A cena tava pronta pra mais testes A entidade retornou ao local dia 24 de março A seguir estão breves clipes que aconteceram às 18h03 O comportamento e as habilidades da entidade serão discutidos posteriormente Ok, então o pessoal no trabalho Aproveitando o espaço do teto A entidade se posiciona na entrada As linhas telefônicas foram imediatamente cortadas Após a morte da primeira vítima A bundinha dele, velho Sem condições o bagulho desse Caramba, o cagou e andou pro chupacu O que? Se ele é surdo? Matou todo mundo Número de cus sugados 24 Eu tô jogando? Não Não Eu quero falar, vai dar um dia pra você Resultado do teste de capacidade A capacidade da entidade foi um sucesso Permitindo a classificação da entidade que será discutida no próximo slide O evento de vítimas em massa foi atribuído a Ashley Johnson Que após ser demitida cometeu um tiroteio em massa Técnicas de suspensão da mídia foram usadas Pra garantir que as notícias não escapassem do local Ok O nome é Knuckle Walker Ameaça 3 Grave Contenção de vício Utilidade significativa Ele é todo desdentado, tadinho Ok Ok Eu já acho que eu já vi o suficiente Esse foi definitivamente um dos jogos que a gente já jogou Notas finais É necessário financiamento adicional pra captura dessa criatura Pesquisas adicionais são necessárias pra desbloquear o utilitário Ferramentas adicionais são necessárias Blá, blá, blá Ok Eeeh Foi um dos jogos que eu já joguei na minha vida eu acho Eu gosto da ideia de você estar vendo uma fita enquanto você joga a fita Mas foi até aí que eu gostei O resto realmente foi Não acaba aqui Oh my god Não 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 Tem mais Uau É isso aí Esse foi Esse foi Lan Kessierlik O monstro que usava o pente Eu acho Que se a gente fosse dar uma nota pra ele Da cesta do medo Eu daria Um D Acho que ele merece um D Não chega a ser um E Mas também não chega a ser um C Mas também não chega a ser um C